Olá, hoje é o nosso quinto dia do momento 50 dias de poesia, o tema, perdão. Você já parou pra pensar quem é você? Já parou pra entender qual é a sua missão? Você já analisou o mundo a sua volta? Você já procurou ver em seu passado ou até mesmo em seu presente quantas pessoas magoou? Não julgue o outro antes de se analisar. Analise você primeiro pra depois julgar o outro e você encontrará várias falhas em você. Procure entender a vida pra depois querer tornar juiz da mesma. Quantas vezes encontramos diversas pessoas que passaram por momentos terríveis, foram exiladas, banidas, torturadas. E mesmo assim, sabiamente perdoaram os seus algozes e tornaram ser de paz, de vida, de luz. Faça isso. Perdoe os seus algozes. Porque na vida, tudo se faz necessário. Tudo é fundamental pra evolução da criatura. Se passamos por momentos difíceis, é porque estamos aprendendo. E é necessário viver essas dificuldades para que possamos crescer e tornar seres melhores. E o algoz foi simplesmente um instrumento para que encontrássemos o verdadeiro amor. Para que pudéssemos promover o ato de perdoar. Perdoemos hoje os nossos algozes. Promovemos a diferença no seio da nossa vida, da nossa existência. O mundo precisa de pessoas que pensam positivos e que promovem uma mensagem de paz. Seja você um deles. Abandone o ego. Porque se não fosse o ego, não existiria guerra. Não existiria mortes injustas. Não existiria perseguição. Abandone o ego, a egolatria. Procure viver de forma plena a existência. Trabalhe a simplicidade. Trabalhe o amor. A libertação. A libertação dos anseios humanos, os quais nos encaminham para o ego doentio, para a egolatria. Abandonemos esses conceitos e pratiquemos a arte de amar, a solidariedade, a renúncia, o amor. Sem perguntar até quando será necessário difundir essa mensagem. Pratiquemos, difundimos o amor pleno. Promovemos a libertação da humanidade. Você pode até estar se dizendo, mas somos só um. Não conseguiremos nada. Não é verdade. Comece hoje a plantar a sementinha do bem. Amanhã ela dará frutos. Por isso, seja você uma pessoa diferente. Procure transpor essa diferença. Perdoe. Perdoe de forma plena todos os seus algozes. Ore por eles. Eles precisam da misericórdia divina. O universo precisa tocar nessas criaturas. Fazer delas disseminadores da arte do bem viver. Perdão. Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo.